Dois homens foram presos ontem à noite em Eugenópolis, na zona da mata. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e de acordo com a polícia militar, a dupla estaria numa mata em uma estrada rural. Vai estar logo, vai estar igual o Sonoplasto, com o rio dentro da Kombi na Meremata. Ao chegar no local, a PM contou com a ajuda de um cão farejador e encontrou suspeitos e também as drogas. Foram encontrados durante a busca pessoal sacos plásticos e 23 papelotes de cocaína em outro local do Matagal. Os militares encontraram, sabe o que, uma pistola? Os suspeitos foram levados para a delegacia de Muriaé, juntamente com o material apreendido. Olha lá, lascou-se tudo.